Tupinambarana, terra de Parintins. Aqui um povo hospitaleiro e gentil tece seus sonhos com as mãos. O ano inteiro eu tenho costureiras contratadas. Eles são belos e envolventes, mas atrás de cada rosto se esconde um guerreiro. Faço boizinhos o ano inteiro e graças a Deus dá para ter o sustento da família. E por três noites eles pisam a terra dançando na cabeça de um boi. E o governo está ajudando isso, isso é fantástico. Num ritmo quente, eles gingam e sacodem seus corpos. A toada de boi é a nossa música. Isso gera emprego, meu. De todos os lugares vem gente para conhecê-los. A festa do boi, maravilhosa. Exorcizando a morte, ressuscitam um boi branco e um boi preto. E o mais surpreendente, seus corações são azuis e vermelhos. Governo do Amazonas, caprichando no trabalho, garantindo empregos.